Ah, moleque, você não vem me estressar não, né, cara? Porra, mas na moral, vou dar um botadão no cu dele aqui agora que ele vai... Vou dar motivo pra ele aqui, ó, vou ensinar como é que pra ele é suicídio é bom agora, velho, vou dar motivo. Igor, na moral, Igor, se tu tiver telã na live, Igor... Porra, velho, tá pedindo... Caralho, acertou o pulo, desgramei, gente, olha a funda aí, ele não vai, ele não vai, o Igor é bom... Caralho, cara, 99, vagabundo é muito... Como eu faço pra calcular o tempo de explosão e trajetória da granada flash? Cara, o pior que essa pergunta é boa, velho, eu nunca parei pra pensar quanto tempo ela leva pra explodir... Tipo, eu sei o tempo que ela leva pra explodir, mas não... Sabe, eu sei, mas não sei informar o tempo exato, mas eu sei o tempo dela explodir, entende? Tipo, caralho, mané, tu quebrou minha mente agora, viado... Que isso, gás? Só tem dois jeitos de subir em caixa alta, cara, só tem dois jeitos... Apenas dois jeitos... Se a caixa alta que você tivesse referindo é essa... WS, espaço contra... Oh, porra... Espaço contra, tá aí, ó... Ah, Igor, você tá telando a live, cara, e aí, cara, para de telar o bagulho, o bagulho aí, cara... Calma aí, ô, guys, eu vou ver tua mensagem aqui... Pô, vou fazer eu entre aqui, ó... Fazer um entre aqui pra nós aqui... Sai da frente aí, vai, sai da frente... Deixa eu ir na frente aí que eu tô afundando, vai, pô, vai... Fez meu coronete aqui, bangou pro time, entra... Meu Deus, eles não vão, né? Que porra essa? Achei que não ia morrer, né? Não vai, né? Ele vai aparecer uma janela lá, ele acha que eu sou visto... Mas ele não espera essa movimentação aqui, né, Igor? Você não espera, né, Igor? Você não espera também, né? Você não espera, porra... Porra, mané, eu vou acabar com esse jogo agora, filho... Eu não vou perder isso aqui, não... Ai, sai do meio, sai do meio, porra... Porra, chama no 5K aí, caralho, porra... É eu que tô aqui, caralho... Vamos, timidinho, vamos, timidinho... Vou pegar esse lerdão aqui, ó... Aqui, ó... Pula... Aí, ó... Vai pro caralho, moleque, porra... Falando que eu não vou perder essa porra, cara... Vai, vem, 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 lerdão, vem... Pula aí, pula aí... Caralho, aí a pica... Vai, meu, entre... Vem cá, cutiu, vem... Flash! Fire in the hall! A cover... Caralho, não é possível, viado... Casa B... Casa... B... É isso... Vamos, time lixo, caralho... Eu não vou perder isso aqui, não... Eu não vou perder isso aqui, não, filho... Amor... Vou pegar esse lerdão aqui... Peraí, dá uma volta meio, cara... Já tá a varanda... Porra, Rigão... É isso, pô... Falei que eu não ia perder, cara... Porra, mané... Tão trolando, filho... Valeu, Igor... Só um pouco, pau... Procurando o ZP mais barato que a Z8... Portal dos Créditos... Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor... Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra... Mais desconto você irá receber com meu cupom... Acesse a descrição... Iluminado... Sacar a música... Iluminado... Sonho de muitos... Terror de vários... De vários... Abençoado... O Igor não saiu de dentro do armário... Como é que o cara tá enxergando aqui, cara? Que porra é essa? O outro aqui... Ah, meu Deus... Eu tô no top 100, rapaziada... Um minuto de round aí, ó... Os primos ainda não decidiu o Bomb não... Então, vamos tirar um pedra, papel e tesoura... Para ruxar... Só pode, cara... Vai, malvadão... Vai, malvadão... Não vou entrar rasgando, malvadão... Vai, cara... Pega a costa, cara... Malvadão... Malva... Malvadão... 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 Olha pro design da Twitch... Pane solo e matador RL, mano... Como opa aquele ícone que aparece na tela de loading no boneco do lado direito... Jogando... Não tem outro jeito... Tá faltando a esquerdinha aí... Desde o menino, viado... Valeu pelo subbed 07B... Tamo junto, rei... Qual a habilidade desse char aí... Tá... Recarregamento de pistola, de rifle, anti-flash, anti-granada... Melhor build... Possível, viado... E a boneca engasgou a viado, ela ia falar double kill e desistiu... Tá de sacanagem que era bait, viado... Os cara tá em outro nível de gameplay, rapaziada... Que isso, cara... Mandando 10 no pixel, o nível sobe instantaneamente, velho... Se você acredita... Amém, irmãos... Exclamação pixel no chat... Valor... Mil reais... Manda tudo que você tem... Sabe o que vai acontecer na sua vida? Um milagre... Esse dinheiro irá multiplicar... O valor total que você tem na sua conta bancária... Aí... No exclamação pix... Porque hoje você está investindo... Seus míseros salários mínimos aí na live... Amanhã você vai estar resgatando o dobro... Por quê? Porque você não chegou na minha live à toa... Você não chegou aqui à toa... É um sinal... Você foi... Pô... Mané... Tô desanimado nessa Páscoa... Não botei a boca no ovo ainda... Pô... Que que eu faço? Pegou o seu live no YouTube... Ou abriu a Twitch... E naquele momento... Apareceu... Recomendado... Live do Pãozinho, Mané... Você falou... Pô... Vamos ver... Uma live sem título, viado... Do nada... Assim... Você abriu... Te deu vontade de você abrir... E você está aqui... Ou seja... Se você abriu, irmão... É porque... Tem... Opa... É porque... Vai acontecer... Um milagre em sua vida... Tava telando... NPP... É a BM... Amo você... Que ir do NMSM... Deixo você... Pô... Carregar... Vou te carregar... Uma... Uma... Doze... Tirando a tua cabeça... Tudo tem um propósito na vida... Certo? E o propósito era o quê? Você abriu minha live... Pensou... Carambolas... Ó Céus... Ó Céus... Esse cara tem um Pix... Que que eu devo fazer? Você me manda um Pix... E esse dinheiro vai multiplicar em sua vida... Eu acredito... O chat acredita... Então... Se você quer mudar de vida... Esse é o momento... Qualquer valor de Pix que você enviar... Você vai... Está recuperando esse dinheiro... Em sete dias... O dobro... Esqueça... Site de apostas... Esqueça... Dízimos... É live do pãozinho... Irmão... Dou e o seu Pix... Você também... Eu garanto... O dinheiro vai voltar... Em dobro... Te respondendo ainda Igor... Esse é um desgramade... Eu acredito no Eduardo... Quem acredita no Eduardo... Gente... Eduardo... Vai... Tirar o dinheiro do tratamento dentários... Para doar aqui na live... Eu acredito... Que a vida do senhor Eduardo... Vai mudar... Só depende dele mesmo... E de mais ninguém... A vida é feita de escolhas... A oportunidade está batendo agora Eduardo... Na... Aí na sua telinha Eduardo... Na sua telinha... Com apenas uma exclamação Pix Eduardo... No exato momento em que você enviar Eduardo... Você já vai estar colhendo seus frutos... Não tenha dúvida Eduardo... Não tenha... Coisa... 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 O Eduardo... Essa foi para você Eduardo... Tô sentindo que esse momento tem que enviar, cara. Nesse exato momento, Eduardo.